A irmã, pegou-se de novo. Tava aí na tainha. Não é assim? Você só pegou. Meu nome é ministrado, tem. Mas vai ser aqui. Vai conseguir tanto ser aqui. Agora, isso é ser aqui. Você é meu papo, o tanto autoridade. Na 2000, o nosso comunista, o diálogo social, não se afirme a tíl. Não se afirme. Então, sempre a minha vida pode afirme. Não se afirme. Ela vai vir para tíl pelo menos um instante. Então, deixa ela vir aqui para tíl. Então, vamos vir. Quando nosso papo vê, se afirme. Então, não é bom o papo e contar a tua autoridade. Então, não é vista nada. Agora, com o teu pai eu comecei em 51, não é? Se eu vou...